Alô galera, tá tudo bem aí, tá tudo bem aí, se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Alô galera, tá tudo bem aí, tá tudo bem aí, se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir. Alô galera, do seu danete, o rapaz, a curte o sol e o do nível de caros, a turma do atidão, vou fazer uma pergunta, preste muita atenção, quem tá aqui te beijando a boca, grita aí, levanta a mão, alô galera, tá tudo bem aí, tá tudo bem aí, se 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 tá tudo bem aí, então grita pra Solte o grito, meu pofão, amor, galera Tá tudo bem aí, tá tudo bem aí Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir E aí, só foi, segura só A galera dos sertanejos, a palha da curtição E os universitários da turma do batidão Vou fazer uma pergunta, mas ilumina a atenção Quem está vindo de beijar na boca? Grita aí, levanta a mão Alô, galera, tá tudo bem aí Tá tudo bem aí Se tá tudo bem aí, então grita pra nós ouvir Legal, tô gostando Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo pra caralho Cara, tá tudo bem aí, eu bebo pra caralho Quando deu que a gente fica, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, tá tudo bem aí, eu bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Ainda perto e ela volta toda cheia de alegria E parece que a gente brincou naquele dia Eu boto a mala pra ver anjo e pra cá, mas ele vai E depois de tanto óbvio, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Cadê a galera? Eu boto a mala pra ver anjo e pra cá, mas ele vai Depois de uma cama em casa, eu quero um presente de tempo Uma coisa mais novinha, depois que ele é de mais grande Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa e caí Toda vez aquela mala, aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Eu bebo pra caralho É! 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 Câcilamosinho! Rebe meu trabalho É! Eu não bebo, aí eu bebo Eu tô aprendendo Eu não bebo na galera Obrigado Obrigado, moçada